O melhor mix do Brasil, o melhor mix do Brasil, a pressão se faz em barra A de abertura abração especial, viu? O melhor mix do Brasil, o melhor mix do Brasil, o melhor mix do Brasil, a pressão se faz em barra A de abertura abração especial, viu? O melhor mix do Brasil, 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 a pressão se faz em barra Lembre que o sonho não anda atrás Chega até o dia Se você sente o corpo colar Solte o seu medo bem de franquecer Chega moça de prata Moça de São Roberto Moça da Pia Abraço especial Vem mais uma cabra Anjo Se uma coisa lutar Sai do seu folhão Fica em silêncio E se o amor entrar Pra que tanta peça de chegar Se eu sei o jeito Chega de lugar Bora mais ali pra aquele abraço Chega de lugar O melhor beat do Brasil Show Abraçar a galera Marceiro, barra ali Porque dá uma grande presença Valeu A partir de agora Más personally Pago livre Pra todos vocês Curtirem E se inscrever